Foi um susto pra gente no começo. Foi um momento que a gente ficou no escuro alguns dias, a gente chorou bastante. E foi um momento que eu considero um luto, porque o filho que a gente tanto sonhou e idealizou não era exatamente aquilo que a gente estava pensando, o que ele seria, né? A gente sempre imagina que o nosso filho vai correr e brincar com os amiguinhos e naquele momento você fica sem saber como vai ser. Aí depois a gente foi entendendo o autismo, foi pesquisando sobre o autismo e a gente ficou confortável. E a gente restriu a tal paz em Cristo que o anjo ele é perfeito da maneira que ele é, que Deus criou ele e ele é perfeito dessa maneira, sendo autista ou não sendo autista. Eu não consigo definir inclusão com apenas uma palavra, mas pra mim a mais próxima que eu consigo chegar é a atitude. Pra mim a inclusão é quando nós temos uma série de atitudes, o que a gente faz com aquela pessoa com a sua dificuldade ou com a sua deficiência, possa ser incluída no nosso meio e ter a mesma experiência. Seja desde um acesso, com uma rampa na igreja, por exemplo, o braile no elevador, a libras no culto, ou pra uma criança autista a gente adequar a som e luz pra que ele não tenha nenhum tipo de crise. Música 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 Amém.